Olá, queridos amigos, hoje é dia 10 de setembro de 2020 e o News for Life está começando com o número total de mortes causadas pelo coronavírus em todo o mundo. 900 mil pessoas já morreram em decorrência do vírus. Países como França, Reino Unido e Indonésia estão considerando implementar novas restrições para impedir a disseminação do Covid-19. Nos Estados Unidos, as escolas ainda lutam para conter os casos. Universidades em todos os 50 estados relataram casos de coronavírus. Mais de 2 mil alunos e professores da Universidade do TNC estão em quarentena ou isolamento devido à ameaça do vírus e a histórias semelhantes em todo o país. Quanto à vacina, a Associação Internacional de Transporte Aéreo afirma que fornecer doses em todo o mundo será a missão do século. Tal façanha não apenas exigiria o uso de 8 mil jatos de carga, diz o grupo, mas também requer muito planejamento e muito dinheiro, o que os países devem começar a providenciar desde já para evitar atrasos nas entregas. Agora vamos falar da história da vacina suspensa da AstraZeneca. O laboratório ainda deve saber até o final do ano se sua vacina experimental protege mesmo as pessoas contra o coronavírus, contanto que seja liberada para retomar os testes em breve, disse seu presidente executivo, em meio a dúvidas sobre seu lançamento. Governos do mundo todo estão desesperados para acabar com a pandemia de covid-19, que além de ter causado mais de 900 mil mortes, gerou enormes transtornos econômicos e sociais em 2020. E por isso os países estão apostando numa vacina o mais depressa possível. No entanto, a farmacêutica britânica AstraZeneca suspendeu os testes em estágio final de sua vacina essa semana, após uma doença e um participante na Grã-Bretanha que estava sofrendo de sintomas associados à mielite transversa, uma doença inflamatória espinhal muito rara. A Organização Mundial de Saúde sinalizou que a vacina AstraZeneca, que está sendo desenvolvida com a Universidade de Oxford, seria a mais promissora para o coronavírus. A AstraZeneca disse que ainda não está claro se o voluntário tinha mesmo mielite transversa e mais exames serão necessários para os médicos fecharem o diagnóstico. O resultado será submetido a um comitê de segurança independente que dirá se os testes podem ser retomados. E formou o laboratório, acrescentando que é normal acontecerem essas pausas. A propósito, as ações da AstraZeneca caíram na quarta-feira, depois que a suspensão do teste levantou dúvidas sobre o cronograma para o lançamento da vacina. E mesmo com tudo isso, teve gente importante que minimizou a pandemia, como foi o caso do presidente Trump. Meses atrás, ele admitiu ter minimizado a ameaça do coronavírus, que já matou mais de 190 mil americanos, de acordo com entrevistas do lendário jornalista Bobby Woodward, para seu novo livro. Agora, a Casa Branca está lutando desesperadamente para controlar as trágicas consequências. Trump, nas entrevistas, admitiu que sabia semanas antes da primeira confirmação de morte pelo Covid-19, nos Estados Unidos, que o vírus era muito perigoso, altamente contagioso e mais mortal do que qualquer gripe muito forte. Ainda assim, em uma entrevista em março, ele disse Woodward gravou 18 entrevistas com a permissão de Trump e a CNN obteve cópias de algumas das fitas de áudio. O candidato democrata à presidência, Joe Biden, está entre os que denunciam as palavras de Trump, dizendo que elas representam uma traição de vida ou morte ao povo americano. Os Estados Unidos revogaram os vícios de mais de mil chineses desde o início de junho. Eles estavam num programa para estudantes de graduação e pesquisadores, que o governo americano acredita terem ligações com os militares chineses. Essas pessoas, diz o Departamento de Estado dos Estados Unidos, são consideradas riscos à segurança nacional. É parte de uma ampla repressão ao que a Casa Branca teme seja um esforço contínuo da China para roubar tecnologias e propriedade intelectual sensíveis dos Estados Unidos. Embora o número de vícios revogados seja pequeno em comparação com os 369 mil chineses que estudam nos Estados Unidos, isso certamente só piora a relação entre os dois países. Enquanto isso, mais de 160 grupos de direitos humanos em todo o mundo assinaram uma carta dizendo que Pequim não deveria sediar as Olimpíadas de 2022 devido às muitas denúncias de abusos generalizados de direitos humanos no país. E para terminar hoje o nosso resumo de notícias, uma boa dica para quem não tem piscina em casa e adora dar aquela nadadinha. É uma espécie de Airbnb das piscinas, um sucesso nos Estados Unidos, principalmente durante o verão de calor extenuante esse ano. É o Swimpli. Criado há pouco menos de dois anos, o aplicativo quase faliu por causa do coronavírus, mas a chegada no calor nos Estados Unidos foi a salvação. De duas mil piscinas registradas na pré-pandemia, saltou para cerca de oito mil em setembro em todo o país. Agora vem o mais importante, os preços da Swimpli. Eles variam de 30 dólares a 60 dólares por hora, dependendo da piscina. A plataforma cobra 15% dos donos e 10% dos usuários. A Swimpli ainda não oferece seguro aos anfitriões, apenas um termo de responsabilidade que todos assinam ao entrarem no aplicativo. Animada com tanto sucesso, a empresa agora quer levantar oito bilhões de dólares. Parte do dinheiro será para levar o aplicativo a alguns países da América do Sul, como Chile, Argentina e Brasil. Com o calor que faz no verão brasileiro, será com certeza um sucesso também. E o News for Life vai terminando hoje com informações da CNN americana e Reuters. Obrigada pela audiência e eu volto amanhã com mais um resumo de notícias para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho